Bom, nós estamos sumamente contentos sobre a nossa inicia, ano passado, a renovação de Piri Chachacha. Nós temos visto que não está somente Piri Chachacha a nossa renovar, mas também Piri Chachacha amplia um pouco mais e também Piri Piscador Arriba Boulevard. Essa é a primeira parte, nós compreendemos que aqui duas semanas, a Piri Chachacha está aqui, nós seguimos com o Piri Piscador e também com o Piri South, material na Aiega Boneiro, nós estamos sumamente contentos no momento como o governo, nos palavrões com a nossa walk the talk e a nossa razão também. Muita querem, o turco sempre alando aqui, bom, grande, para também, se eu me lhe escuta o guarda do Ná, para também a comunidade boneiriana ou o Piri Chachacha está aqui, que duas semanas nós por lando também não é uma maneira safe. Deputado, para você mencionar hoje que o material na Aiega, é só que o material na Aiega é o Piri Chachacha ou para outro Aiega Boneiro? Para todos os três, para o Aiega Boneiro, mas também para a ampliagem de Piri Chachacha, também compreendemos que o certo material na Aiega, mas para o Piri Piscador, também se eu vou ampliar, também me repartir com o material na Boneiro que a Aiega acaba, pois a maneira que terminar o Piri Chachacha, também se eu me mais ou menos 12 anos, o Piri Piscador também.